A infraestrutura do país, do ativo tecnológico perdido, do golpe de Estado que se concretizou e a subsequentemente a desconstrução de direitos, o aprofundamento da crise política e a entrega de ativos estratégicos nacionais. E concluirei demonstrando aos senhores como todo este processo acabou profetando enormemente o interesse nacional e só pode ser entendido como consequência da atuação de atores interesseiros estrangeiros. Peço licença, portanto, para começar a minha exposição, falar sobre a dinâmica de risco na atuação do Ministério Público, a acusação como uma arma corporativa. Senhoras e senhores, não existe poder imparcial, assim como não existe controle de um poder por outro poder. A teoria da separação de poderes, tão proclamada na literatura política e jurídica, na verdade se constitui numa enorme falacia. Nós vamos verificar neste processo que o poder sempre é um só e ele não se separa, ele não se tripartita. O poder é um poder de classe, que representa os interesses de classe. E se capilariza em todas as funções de classe, quer no judiciário, quer no legislativo, quer no executivo, que são apenas modos de expressão do interesse de classe, dentro de uma sociedade de classe. O que significa que, em última análise, o poder de classe, ele se esforça por manter as desigualdades em classes. E não tem como um poder se aliar a esta sua função princípula. E com isso dizer que ele é diferente de outro poder e por isso ele possa controlar outro poder. Poder não se controla. Só se controla pela força. E por isso o Estado, independentemente de qual a função que ele exerce, ele arroga para si o monopólio da violência. Que é o monopólio da violência de classe. Nessa linha de raciocínio, corporações não são nada mais do que cristalizações do interesse de classe dentro do Estado. Elas existem para manter os privilégios ou para excluir. Corporações não são solidários. Corporações pensam no seu umbigo. E é difícil utilizar, é outra falácia, entre as corporações das carreiras e as instituições nas quais essas carreiras funcionam. Acaba que as carreiras, quando o Estado é mal organizado, se apropriam das instituições. E se utilizam nos poderes que as instituições lhes ou tornam para os fins de suas demandas corporativas. Isso não é diferente no judiciário, isso não é diferente no Ministério Público, porque, como eu lhes disse, o poder é um som. Ele é a expressão de uma vontade de classe. Por isso mesmo, o Ministério Público tem sido um órgão extremamente bem-suscitado nos embates intercorporativos. Porque, numa classe, existem sempre vários atores que disputam entre si a hegemonia para conseguir alferir as mais maiores vantagens num processo de ordenha das tetas do Estado e da sociedade. O Ministério Público foi bem-sucedido porque ele foi o que mais cedo soube reconhecer essa arma que lhe tinha em suas mãos. É verdade que, se de início a utilizou de uma forma idealista, de uma forma realmente para promover transformações na sociedade, o seu sucesso e sua popularidade lhe subiram a cabeça. e logo passou a ser um paradigma para todos aqueles que queriam uma carreira bem remunerada, com prestígio e com poder. E foram estes que acorreram a carreira do Ministério Público. E contra estes, porque muito bem formados, porque meninos de classe média que estudaram nas melhores escolas, nas melhores universidades, contra estes, aqueles outros, mais experimentados na luta da vida, com mais equilíbrio, com mais experiência, não tinham chances, porque tinham que trabalhar, enquanto os meninos da classe média tinham o ócio para se preparar para os concursos. Então, pelo concurso, passaram os filhos da classe dominante. e se apropriaram estes instrumentos, inicialmente concebidos de forma idealista para a concretização de seus mais comezinhos interesses de classe. É uma turma de consumo que gosta de consumir, ter conquistados, fazer viagem para o exterior, se vestir bem, que, como sim, não está errado. Não está errado quando isso se logra através da desproporção dos ganhos no serviço público. Se alguém quer fazê-lo porque é bem sucedido na atividade privada, que o faça. Mas está dentro do Estado para alimentar seus sonhos de consumo exacerbado, estreado. Porque um dos requisitos maiores da atuação nas instituições públicas é a modéstia. As instituições públicas conferem segurança para seus servidores que têm o seu salário depositado religiosamente no dia 20 ou dia 1º de cada mês. mas, na contrapartida, exigem moderância nos gastos e na sua forma de viver. Se querem ter consumo, façam para o passem para o transporte, mas não dentro do serviço público. Isso significa que essa demanda por conforto, pela manutenção dessa redoma de bem-estar social que se constituiu dentro da corporação, o Ministério Público, como outras corporações que detêm poderes estratégicos de elevar o risco em sua mão, passem a se utilizar disso para, de certa forma, encostar o poder público contra a parede e conseguir os seus creios, as suas saudades. Não é à toa, senhoras e senhores, quando vem por aí a sociedade brasileira. Quem são os mais bem remunerados pelo Estado são precisamente aqueles das carreiras que detêm poderes de criar risco à governabilidade. Polícia, Ministério Público, auditores fiscais, auditores do Tribunal de Contas da União, advogados públicos. Hoje também a defensoria está chegando nesse patamar. eles conseguem com seus poderes constantemente o Estado. Faz parte da sua dinâmica para manter-se no topo da cadeia alimentar do ser escuro. do ser escuro. Então, nós não temos como entender a atuação irresponsável com o país por parte de uma categoria sem antes entender essa demanda, que é a criação de risco para o oferimento de vantagens. Não é à toa que membros do Ministério Público juízes, quando precisam de um aumento, não vão às ruas, não fazem greve, como professores fazem. eles vão nas secretarias de fazenda ou no Ministério do Planejamento e derrumpam um bescote lá com as autoridades responsáveis, com a linha gelada e cafezinha, todos conversando em silêncio, estão usando para as roçadas de ar-condicionado e de papel para discutir com seus ganhos e fazem isso com a maior descrição, porque têm medo de que isso aqui venha a lua. É assim que os ganhos são negociados, enquanto os outros têm que ir na rua, têm que constranger com a paralisação de serviços e normalmente saem de mãos vacinas. É por isso, senhoras e senhores, que um membro jovem do Ministério Público hoje ganha prédio perto de 29 mil reais iniciais, enquanto um professor titular, por exemplo, João Gaspard, chega a ganhar perto de 20 mil reais em luto. Um embaixador chega a ganhar por volta disso também. Um general, ah, coitado general, 16 mil reais porque a disciplina militar não lhe permite o uso dos poderes de forma arriscada. então nós temos essa desproporção que revela uma clara relação entre a atuação de risco e a obtenção de danos. Há uma clara relação entre os dois. A Lava Jato é consequência dessa necessidade de demonstração de dentes para a Constanteca. a Lava Jato se constituiu como uma operação de uma força tarefa, nome extraído dos filmes policiais de Miami-Dade, dos Task Force. Task Force pode existir perfeitamente entre a polícia, a Receita Federal, a Previdência Social, que são órgãos de demandas primárias no caso de inícios praticados contra os cofres públicos. Fazem as suas investigações e devem atuar com sinergia. Mas é muito diferente uma força tarefa que envolve uma promiscuidade entre o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário. Por quê? Porque são órgãos de natureza dimensão. E não adianta querer aqui buscar comparação com o direito comparado, com outras experiências de outros países. Por quê? Porque o Brasil tem uma característica própria no funcionamento dos órgãos da persecução penal. Nós temos uma polícia super vitaminada, que na verdade é herança da ditadura militar. A democracia nada fez para lhe mudar a doutrina e a estrutura. As estruturas da segurança pública que nós temos no Brasil hoje são as herdadas da ditadura. é uma polícia vitaminada porque tem deputados no Congresso Nacional da chamada bancada da bala que conseguem constranger o vírus. É vitaminada porque detém informações comprometedoras sobre muitos agentes públicos e não tem problema de utilizá-las e aproveita o problema. Não são controladas as forças policiais. Não são controladas. É mais fácil um ministro da justiça cair porque teve dificuldade de relação com o diretor geral da polícia federal do que um diretor da polícia federal cair. Um caso típico ocorreu, por exemplo, com o senhor descendente, o senhor senador que hoje já faleceu, Paulo Grossar, que se entenderam com o diretor geral da polícia federal, Romeu Tuma, também hoje já faleceu. E teve que ser promovido at at out, promovido ao Supremo Tribunal Federal para poder guardar a sua face, porque na queda de braço da polícia federal, ele perderia. Então é mais fácil um ministro cair por causa da polícia federal do que a polícia federal poder por causa do ministro. Então a gente vê que a gente tem uma polícia que não se submete, diferentemente dos países das democracias consolidadas em que a polícia é submetida e disciplinada pelo ministério interior ou as secretarias respectivas dos estados. O ministério público, o ministério público, porque foi reconhecido durante a Constituinte como um órgão que pudesse criar um contrapeso a uma certa desproporção de poderes no judiciário, converteu-se ao longo dos anos numa metralhadora giratória, cuspindo água para todos os lados e ninguém a dominar o seu gatinho. O ministério público no Brasil confunde o princípio institucional da independência funcional que convive com o princípio da unidade e da indivisibilidade, os três são conjuntamente proclamados no artigo 127 da Constituição no mesmo nível com a irresponsabilidade, a falta de accountability. Esquece o princípio da unidade, esquece o princípio da indivisibilidade e bate no peito com a independência funcional como se não fosse um princípio institucional apenas uma gramática de funcionamento interno do Ministério Público para se tornar uma prerrogativa pessoal de cada procurador. Coisa de uma coisa. Porque, senhoras e senhores, há uma grande diferença entre a independência do juiz e a independência do Ministério Público. Por quê? Porque a independência do juiz se exerce nos limites da lítica. O juiz tem independência para escolher a melhor tese entre a do e a do é lá que ele se movimenta. É este o seu é o ele não pode além de um perigo porque não existe a possibilidade de uma decisão ultrapetida. Então, o juiz ele é calibrado na sua independência. O Ministério Público não. O Ministério Público não tem limites na sua independência só tem que ter nessa pretensão. Então, ele pode ir de mundo. Se nós não impusermos que essa independência ela não é uma prerrogativa pessoal mas é um princípio apenas de funcionamento interno do órgão que deve garantir a unidade de atuação através da coordenação por isso unidade e indivisibilidade. É a forma como você pode segurar a independência. Em última análise isso significa o que? Que o procurador individualmente ele só é independente na medida que ele pode dizer este caso eu não pego porque realmente não me sinto à vontade. Pula este e deixa eu pegar outro. Mas ele não pode atuar a seu meu prazer porque a unidade é indivisibilidade e o império. Mas isso daqui não tem sido observado. Nós temos visto o Ministério Público promover uma atuação atomizada e cada um querendo se promover mais. pior é como essa necessidade de autopromoção envolve uma dinâmica de grupo. Vários se juntando para se promover e a task force é um construto de autopromoção. por que é que o doutor Antônio Fernando e o doutor Urgel quando o Procurador de Gerais da República não aceitavam forças-tarefas? Dizia o doutor Antônio Fernando o Ministério Protopóstico e Força-Tarefa porque a Força-Tarefa é uma mobilização tão grande de recursos que ela não pode demonstrar outra coisa no final se não o sucesso de uma acusação. Ninguém monta Força-Tarefa para arquivar processo. A Força-Tarefa ela precisa de resultado para dar satisfação. Então isso significa que a montagem de uma Força-Tarefa em síria do Ministério do Público já é um treinamento porque precisa de resultado. é uma expectativa que se cria com a Força-Tarefa. Agora, pior ainda é a situação dos juízes que se envolvem com a Força-Tarefa. Por quê? Por quê? Diante de atores tão poderosos dentro da persecução penal o que se idealizou o que existia foi um vamos dizer um procedimento de controle e recípro dentro daquela vamos dizer dentro daquela daquele mito dos freios e dos compravessos. Quando a polícia faz algo indevido entra o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público faz algo indevido a parte vai para o juiz reclamar que lhe coloca limites. Quando o juiz faz algo indevido recorre-se à segunda instância. Agora, quando a polícia ao Ministério Público e o juiz se dão as mãos para doar em conjunto a quem a parte vai recorrer só pode ser a capela assistir ao colégio de cara de galício ou ao par porque não tem mais ninguém. Este é o grande problema das forças-tarefas. elas violam nitidamente o princípio da separação de poderes que é um mito. Mas é o que está dentro da nossa Constituição portanto aí mostra-se a própria contradição do sistema. E aí ele deixa de ser hipócrita e mostra que no fundo não existe separação coincíssima nenhuma. Todo mundo atua em bloco em sinergia com um tratou passando por cima de direitos das partes. É sim que a justiça nossa tem se revelado neste episódio. E não tem ninguém mais ninguém para dizer pare! porque todos estão envolvidos e quem não está envolvido está sendo investigado. E a falta de controle decorrente dessa atuação uniforme desse monolito que se formou dentro do judiciário está claramente expressa no rol das ilegalidades praticadas no curso desde desta operação dessa mega operação. A primeira e mais visível ilegalidade é a violência contra a liberdade pessoal.